Então, no fax, esses dias eu tive que trocar a tampa da privada, né, o assento da privada, porque eu moro pro aluguel, já tava aqui e tava meio judiado, né, porque era de madeira, aí a gente foi comprar um, né. Aí, ah, qual que é a cor da sua privada? A gente, então, a sua privada é cinza, né. Beleza, o cara foi, pegou a tampa cinza, a gente olhou e falou, demorou, é essa mesmo. A gente trouxe, mano. Primeiro, a tampa da privada era menor do que a privada. Segundo, a minha privada não é cinza, ela é tipo um gelo, sei lá, tá ligado? A gente comprou cinza, então tá da cor errada. Aí, Giovana, vamos trocar? Eu falei, mano, eu me recuso a ir lá trocar a tampa do vaso da privada. Falei, não, foda-se. Porra, vocês querem trocar um bagulho que vocês já colocaram a bunda, mano? Não, então, antes de abrir, ela queria trocar... Vocês já sentaram na parada, aí vai lá e o cara bateu na cara de nojo do atendente. Vem trocar a tampa do vaso. Ela queria trocar antes da gente colocar, né, quando tava embalado ainda. Eu falei, mano, eu não vou sair da minha casa e ir lá no bagulho, mó longe. E essas leites de material de construção lá, mano, é um saco aí nessas... Ô, Vandir, Vandir, você tinha que pegar um nescauzinho assim e passar na bordinha. Nescauzinho assim, com água, e passar na bordinha e falar, ó, vim trocar o tampo da privada aqui, que você mandou na cor errada. Só a Nutelinha, passar a Nutelinha na borda. Tem um prank legal aí, ó, pessoal de prank que assiste a gente, dê uma ideia aí, só fazer. Opa, trole, trole a Leroy Merlin. Trole a Santana. Opa, tudo bom, querido? E aí não, ou só passar na parte de baixo assim, tá ligado? Tipo, daí na parte de cima, na parte de baixo, assim, pra ficar meio escondidinho. Coitado. E tá bem essa parte pra ele pegar. É, só deixa disponível a parte suja pro cara pegar. Coitado, que bancada. Não, o cara, nossa, o cara ia ficar muito chateado. Nossa, eu não consigo imaginar, tô tão chateado que o maluco ia ficar, mano. E aí, deixa um pedacinho de... E aí, puxa assim, de revésgueio, de levinho. De revésgueio? Tô de hack. Porra. Eu ia matar esse cara, porque tava varando ele. Eu ia assistir o varando. Vocês tão gravando com esse assunto da privada rolando, mano? É, tá aí, eu não posso trocar ideia agora sobre as coisas que acontecem na minha vida. Se você ficar mentindo com seus inscritos, é isso. Você não caga, não faz. Não! Você não tá querendo dizer. Caralho, valeu, Tris. Eu ia morrer, velho. Matei dois caras no allhack ali. Olha esse monte de arma, mandando barra em mim. Olha que bizarro. Esse mapa derruba o FPS do meu jogo, mano. Eu tava rodando a 180, esse mapa tá rodando, tipo, a 70. Eu adoro o personagem OP, Patifinho. O Glass tá muito OP. Mas o Glass tá OP se você tiver com a porra do gás, né? Porque você foi na raça ali e não tá OP assim, não. Eu sei que tá bom. Não, mas eu adoro o personagem OP. Eu queria meu Blackbird. O Glass tá quietinho, né, mano? É muito cheio de sal. Quando eu tenho que ir naquele filme que os caras colocam uma música clássica no vinil e ficam um vinil e ficam de olho fechado. Como é que é? Eu tenho que ir naquele filme que os caras colocam música clássica no vinil e ficam ouvindo o seu novo branco de olho. Ah, doente, não! Eu queria muito ser assim, meu Deus, eu tô tremendo. Eu queria muito ser assim, eu queria ser muito uma pessoa que coloca a música e escuta de olho fechado assim. Só vai, só vai! Pô, eu faço isso com um tiro de sal. Cheio de sal, você faz isso com o cu, cheio de sal? Salvo! Eu vou colocar as câmeras no lugar mais óbvio. Coloca aranha no barbado! 10 segundos restantes. É cheio de sal! Plumup! Os inimigos localizaram uma bomba. Preparar para a ação hostil. Ó o Rony, ó o Rony marotano. Vai morrer, Rony. Ih, ó o Rony aí, ó. Ó o Rony, cruzão! Tá fechando algum lugar aí, mas... Tá fechando algum lugar aí, mas... Eita, vai botar a caninha aqui e vai tomar. Ota! Botar a caninha aqui e vai tomar. Tá do meu ladinho aqui. Caralho, eu tô vindo aqui dentro já, mano. Debaixo. Moleque, eu tô vindo aqui do meu lado. Ah! Que vacilo! É, acabei. Caralho! Ai, caralho! A Ashe quitou... Eu fui de frente... Olha que cagada da porra! Cessor cadia coativado! Já era caveira. Ó, ó! Na escadinha, na escadinha! Rony, Rony, na escadinha aí! Na sua frente, na sua frente, Rony! Vecino! Boa, garoto! Eu não vi, não vi! Não vi, não vi! Eu sentei no pau do Bucky, que gostoso! Ele não fez nada? Ele tava ali, ó! Deitado ali, eu pulei a mesa e pulei no pau. Ó, Rony matou geral! Ah, emocionou! Eu vi essa emocionada, hein! Não, mas eu acertei, mano. Acertou? Um terço da vida, aham. Se continuar... Ai, ai, ai! Rony, Rony! Rony tá muito emocionado! O fora é que não dá pra enxergar, se o cara anda na lateral, você não consegue... Ué, o revolver desse jogo é uma merda por causa disso, né, mano? Por causa dele ocupar a porra da tela inteira. Porra, eu atirei no meio, cara! Podia ter pelo menos a reflex pra... 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 Pra arma secundária, né, véi? Ia dar uma diferença do caralho, já. Deve ser a laser mesmo, velho! Então, é que a laser... Eu acho a laser uma mira muito foda, tá ligado? Mas a reflex, acho que encaixaria direitinho na pistolinha. Fica muito mais. O GTA tinha mira nas... Nas pistolas. Negativo, querido. Ah! 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 Cara, tipo... Tô muito emocionado. Puta que pariu! Valeu, cuzão. Falo isso que eu não aguento mais levar TK, véi. Aí, ele tá... Ele tá... Ele tá fazendo uma aqui dos cortes a ficar em vocês. É o quê? É o quê? É o quê? Tá falando o quê aí, moço? Tá cheio de sal. Cheio de sal. Mas aí, o Drizzi tá gravando, hein? Tem dança... Tem dança... Tem dança... Filha da puta. Que que foi? Cara, tô tremendo, sério. Meu Deus. Tipo, foi por causa de vocês que eu comecei a jogar esse jogo, velho. Na moral. Pô, desculpa, querido. Aí, Ubisoft. Por quê, cara? A gente precisa ter de frente de jogar CS, sei lá. É, a gente precisa de jogar essa porra desse jogo aqui que é Ubisoft. Ainda nem agradece a gente. Nem agradece a gente ainda. Ainda fala mal da gente. Porra. Ainda fala mal desses filha da puta. Tem dança... Tem dança... Tem dança... Cuidado que a avó que joga o câmera aí. Cheio de sal. Que é moment. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Ah, não, Pati. Rony, abre aí um buraco. O drone será com o drone. Eita, abre o buraco aí, cuzão. Tem dança... Pode tirar a pandinha, seu burro. Que pulso. Eu ouvi ele fechando o bagulho. Que arrombado, mano. Que arrombado. Matou você também? Não. Não, me miou pra caralho. Tô com 36 de vida, velho. Mas você matou ele? Matei. Tô de Twitch, eu vou... Caralho. A hora que eu passei, eu ouvi ele fechando o bagulho. Mas não deu pra matar, não. Dá um... Dá um uso pra Twitch aqui. Prolongar minha vida nessa porra. Pera aí, pera aí. Twitch vai chegar lá, vai fazer com o amor. Vai, Patifin. Vai, Patifin. Vai, Patifin. Só fica atirando. Vai, Patifin. Deitei a mina. Boa, Patifin. Planta não! Planta não! É, ela só pediu. Vai, Patifin. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. Vai, vai cair, vai cair. Caralho, todo mundo nessa porra. Aí, queridos. Manda um salve pro vídeo aí. Salve, Patifin. Nossa, ia. Tê é doido, moleque. Tê é foda. Tchau. 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 Tchau.